O que é o FTF 2015? O que é o FTF 2015? Pessoal, estou aqui no FTF 2015 com a Ana, engenheira da Freescale Ela vai mostrar pra gente um demo botando Linux muito rápido Olá, Ana! Olá! Estou representando a equipe de serviços profissional da Freescale, e uma coisa que nós fazemos é o optimismo. Nós temos uma demo de boot time optimização Então, nós estamos botando Linux em menos de um segundo E tem a escolha de GPU de i.mx6 e uma câmera input captura Então, é o reset button e é o que é o tempo que é para Linux Então, nós fizemos essa optimização Aqui são os exemplos de tempo que é necessário para cada passo Então, o Linux kernel é booting e então, nós trouxemos essa aplicação que é usando o onboard GPU e o câmera sensor O que é o reset? É isso? Isso é o lado Oh! Muito obrigado! Muito obrigado!